Oi, está começando o centésimo episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. É isso aí, episódio número 100. Chegamos hoje a essa marca histórica. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Porque essa é a função da literatura, da arte, que é expandir a nossa imaginação, o nosso conhecimento, estimular dúvidas, colocar perguntas de uma forma inquietante. Se a literatura não fizer isso, ela vai ser o quê? Uma tese? Uma explicação daquilo que é supostamente correto ou politicamente correto? Esse é o Milton Atum, que é o escritor que a gente convidou para celebrar a publicação desse episódio número 100. Eu ainda vou falar mais dele, mas antes eu preciso avisar que esse episódio do 451 MHz tem o apoio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O Milton não só nasceu em Manaus, mas ele carrega o nome da cidade dele como um apelido entre os amigos mais próximos. Ele é também um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea e também da literatura amazônica. A Companhia das Letras está lançando agora novas edições dos livros do Milton, com novas capas e também com pós-fáceos assinados por críticos literários. Então vamos lá ouvir a entrevista com o Milton Atum. Seja bem-vindo, Milton. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse podcast com você, Paulo. Você está relançando a sua obra nesse momento em edições novas, né? A Companhia das Letras fez novas capas. Eu queria saber se você mexeu nos textos, né? Você é conhecido por ser um super carpinteiro do texto, que burila, um autor flobertiano, assim. Depois de publicado, você volta a mexer? A reler? A retocar? Uma vez já publicado, não tem mais volta? Não tem nada que se mexa? Não. Uma vez publicado o livro, ele pertence ao leitor. Esquece. Não esqueço totalmente, porque eu estou sempre falando desses livros em palestras, mas eu não releio, né? Às vezes leio trechos, mas nunca faço alterações para uma nova impressão ou reedição. O que aconteceu com essas edições é que elas vêm com um pós-fáceo de críticos literários, dois irmãos com o ensaio do Vander Melo Miranda, que é um professor da Federal de Minas Gerais. O Cinzas do Norte também veio com um pós-fáceo e o livro de contos também. A Cidade Ilhada, né? É. São as três reedições. No começo do ano que vem vão sair o Ófãos do Eldorado e o Relato de um Certo Oriente, foi o primeiro romance. Ah, certo. Todos eles com pós-fáceos e com novas capas e tal, é isso? É, exato. Quer dizer, o Fábio de Souza Andrade, tradutor do Beckett, ensaísta, escreveu o pós-fáceo do Cinzas do Norte. E o Lorival de Holanda, que é um professor da Federal de Pernambuco, também escreveu o prefáceo do livro de contos da Cidade Ilhada. Quer dizer, a novidade desses pós-fáceos, que são ensaios breves, é a capa com as fotos do Luiz Braga, que mora, os fotógrafos brasileiros, né? Moram em Belém. Quer dizer, as edições anteriores, algumas já tinham fotos do Luiz Braga, fotos coloridas, e agora ele decidiu fazer tudo em preto e branco, e são fotos belíssimas. Enfim, o relato tinha já mais de 30 anos, e o Dois Irmãos também já tem 23 anos, então houve essa renovação, né? E com uma mesma linguagem visual, fotográfica, são fotos belíssimas. Mas eu nunca mexo no texto, porque se eu reler, vai dar vontade de alterar, e também já ficou, né? Já ficou pra trás. Aí eu não faria mais nada, né, Paulo? Muito legal você contar isso, e contar também do Luiz Braga, que é um fotógrafo que tem uma carreira, de certa maneira, paralela a sua, um pouco, em termos de tempo, né? Eu lembro de você falando dele, as primeiras exposições dele em São Paulo, na virada do século, né? Desde então, a Amazônia se transformou num ponto de interesse mundial, né? Do ponto de vista cultural, político, econômico, né? Assim, embora a gente saiba que ela sempre foi riquíssima e central pro destino do mundo inteiro, essas atenções não estavam tão pronunciadas, né? E a obra de vocês dois, tanto do Luiz Braga como a sua, pronunciaram um pouco esse foco na Amazônia, né? Esses livros, então, de certa maneira, eles estão muito atuais, né? Isso te pega, de alguma maneira? Você, às vezes, tem um arrepio pensando nisso? É, Paulo, na verdade, essa destruição mais sistemática da Amazônia, ela data dos anos 70, durante a ditadura, né? Naquela época, quando eu estudava arquitetura aqui na USP, alguns amigos fizeram uma viagem pela Amazônia, todos eram fotógrafos, e eles fizeram uma exposição na FAO dessas fotos, e me convidaram para escrever um texto. Eu escrevi vários textos, alguns poemas, prosa poética, comentários sobre o livro do Euclides da Cunha, né? A Margem da História. Depois a gente publicou um livrinho. O título desse livro é Amazônia, palavras e imagens de um rio entre ruínas. Isso em 78, por aí, né? Quer dizer, embora a devastação naquela época ainda fosse pequena, vamos dizer assim, de 3% da Amazônia, ou no máximo 5%, já existia, vamos dizer, um projeto de ocupação da Amazônia, um projeto do governo, da ditadura, né? Com as estradas, a Perimental Norte, a Transamazônica, a Manaus-Porto Velho, enfim, toda essa rede de estradas que cortavam, rasgavam a floresta, e evidentemente invadia territórios indígenas. Desde aquela época, quem estava um pouco ligado, já sabia que seria irreversível, ou pelo menos teria uma continuidade dessa devastação. Um pouco posterior ao grande filme do Bodansky, né? Iracema, uma transa amazônica, né? Que foi um filme proibido no Brasil, e foi exibido na Alemanha, ganhou lá prêmios, e é um filme também que quase... que pronuncia tudo isso, né? Primeiras Queimadas, na Belém-Brasília. E as pessoas achavam que eu era muito pessimista com esse livrinho, porque eu digo, cara, não, não é bem assim. Existe um projeto aí pra ocupar a região e desmatar e deslocar os indígenas, enfim. Mas depois eu tratei isso ficcionalmente de uma outra forma, né? Eu falei mais da destruição da cidade, né? Do mundo urbano. Isso tá no Dois Irmãos, tá no Cinzas do Norte. Cidade que era o seu apelido, né? Nessa época da FAO, os seus amigos da época te chamavam de Manaus, né? Ainda hoje tem gente que te chama de Manaus, né? De vez em quando eu vejo. Ah, sim. Os meus amigos, os arquitetos, ainda me chamam de Manaus. Era tão raro ter um amazonense, né? Na FAO. Aí ficou Manaus. Não sei se é um bom apelido, porque o Cris da Cunha, quando ele se referia a Manaus, ele dizia há uma maldição nesse nome. E por quê? Eu acho que porque... Quando ele foi pra Amazônia, no começo de 1905, ele chefiou uma comissão mista brasileira-peruana pra delimitar as fronteiras com o Peru. Então ele foi a Belém, de Belém a Manaus, e em Manaus ele subiu o rio Amazonas, subiu o Purus, na verdade. Foi até as cabeceiras. Mas só que em Manaus nada deu certo pra ele. Ele atrasou, a lancha quebrou, ele ia passar poucos dias, acabou ficando mais de três meses. E ele não gostou de Manaus. Ele gostou muito de Belém e achou Manaus uma cidade comercial e insuportável. Percebeu ali o caráter aventureiro e predador da cidade, dos comerciantes, das pessoas que iam lá pra ganhar dinheiro, sem nenhuma relação mais profunda com a cidade. Quer dizer, eram pessoas que passavam por lá ou que ficavam um tempo pra ganhar dinheiro. E isso aconteceu depois com a Zona Franca, né? Que deu empregos, mas a cidade foi destruída. Essa que é a questão. Quer dizer, o centro histórico. E eu trabalhei com isso, né? É um dos temas desses romances. Do relato? Do relato menos, porque o relato a Manaus aparece muito pouco. O espaço simbólico é mais centrado na casa. Nessa casa que se desfaz, né? Essa voz da narradora, porque é uma mulher que conta a história, né? Então, em 89, eu decidi que uma mulher devia contar a história. E hoje seria possível fazer isso? Você assumiria uma voz de mulher pra escrever nos dias de hoje? Claro. Por que não? Tantas escritoras usaram uma voz masculina pra escrever seus livros. Virginia Woolf, por exemplo. Com certeza, uma maior escritora do Ocidente. E ela escreveu contos e romances com uma voz masculina. Isso é totalmente possível, né? Porque a literatura, ela dá essa voz também do outro, né? Do diferente. Ela não é presa, ela não tá limitada a uma, vamos dizer, a uma voz única, né? Acho talvez até por isso que o Ian McEwan resolveu colocar num feto ainda não nascido o narrador dele daquele livro enclausurado, né? Talvez até pra falar, olha, eu posso até mesmo pôr uma pessoa que nem nasceu ainda, eu posso dar voz a ela. A literatura, ela explora a alteridade, exatamente. A imaginação de uma pessoa, ela transcende a sua identidade. E a identidade nunca é uma coisa fixa, rígida, cristalizada. A identidade é também uma escolha, né? Você pode ser muitos, e nós somos muitos, e somos diversos, sempre. E a literatura, ela fala sobre isso, né? Quer dizer, um escritor negro, ele não precisa escrever livros apenas sobre negros. Basta ver o grande romance do James Baldwin, O Quarto de Giovanni, o personagem e o protagonista, é um americano branco, loiro. A editora, quando ele apresentou esse romance, esse manuscrito, a editora não queria publicar, porque ele disse, mas seu público é de leitores negros, basicamente. Mas ele não queria escrever um livro sobre o Harlen, ele queria escrever um livro sobre a experiência dele em Paris, sobre a homossexualidade, sobre esse americano, que era um jovem rico, de uma família abastada, e que se apaixona por um italiano, Giovanni, né? Você falou de Virginia Woolf, de James Baldwin, qual é o momento do dia que você reserva para a leitura? Hoje em dia, inclusive, está tão difícil a nossa atenção sendo solicitada o tempo todo por WhatsApp, internet, noticiário. Como é que você consegue se refugiar e ler? Eu tenho um tempo, quase uma disciplina de leitura todos os dias, porque eu leio muito mais do que eu escrevo. Eu escrevo poucas horas do dia, e o resto do dia, quando eu posso, eu leio. Eu sinto esse prazer da leitura, que para mim é mais importante do que a escrita. Então, eu acho que dois terços do meu dia eu passo lendo, porque eu estou relendo clássicos, estou lendo coisas que interessam ao romance que eu estou terminando, ao terceiro volume de uma trilogia. e aí eu escrevo duas horas ou duas horas e meia, três horas, no máximo por dia. Eu não fico oito, dez horas escrevendo. Meu ritmo sempre foi esse, né? Você tem uma meta de escrita por dia, não? Não, não. Nunca tive isso. Eu procuro escrever todos os dias. Carpentier dizia que se você não escrever meia hora por dia, você cria uma espécie de anquilose mental. Então, é bom você escrever um pouco todos os dias, porque a escrita, sabe, Paulo, ela não é uma obrigação. O Borges dizia que você não pode ser poeta de oito da manhã e cinco da tarde. E isso acho que serve também para a prosa, né? Essa coisa de você fixar horários, tem gente que faz isso, né? Cada um tem o seu ritmo, mas eu escrevo quando me dá vontade. E às vezes eu não escrevo nada, não estou bem para lidar com as palavras. E aí passa, né? Eu vou para a leitura. Você escreve antes de ler ou depois de ler? Eu leio depois. Eu acordo muito cedo, né? Os hábitos amazônicos, deixo meu filho na escola e também tem isso, preparo o café e tal. E aí eu escrevo. Essas primeiras horas, para mim, são mais vivas, né? Para escrever. Aí depois eu paro e vou para os meus livros, né? Para os meus livros de história, romance, enfim. Mas aí é leitura de pesquisa, então? A leitura para o livro, um pouco? Em parte, sim. Porque são leituras que me auxiliam naquilo que eu estou escrevendo. E, por outro lado, são também livros que eu gostaria de ler, né? Que eu tento acompanhar aí, né? Tanto até para 451. Aquele é lendo um romanção do Elias Cury. Meu nome é Adam, que é um belíssimo romance. E deu trabalho daquilo. Porque é um romance grande, né? Você tem que ler e reler alguns trechos para entender aquilo, né? Não faço muitas resenhas porque dá muito trabalho. Mas que alegria. Você não sabe para o editor, Milton, como é um luxo e de uma importância enorme ter um escritor como você colaborando e fazendo o trabalho crítico também. Para nós é muito importante, para o leitor também, com certeza. Obrigado. Mas às vezes você não tem tempo, sabe, Paulo? Eu já recusei muitas resenhas porque tudo dá trabalho, né? Até escrever um bilhete dá trabalho, como dizia o Borges. Bom, você é desses que capricham no bilhete, assim? Porque tipo o Fernando Sabino, esses caras eram ases do... Quer dizer, reescrevia bilhete, reescrevia plaquinha. Eu já vi gente reescrever plaquinha no banheiro para deixar mais sintético e tal. Você tem essa obsessão da escrita do dia a dia mais funcional, assim? Você também... Tenho. É difícil relaxar. E diário? Você escreve diário, não? Não, eu não escrevo diário. O que eu andei fazendo durante um tempo é... Eu tomei notas, anotações muito breves de leituras, mas diário mesmo, não. Eu acho que uma parte da minha vida está na ficção de um modo transcendente, né? Porque o que entra na ficção da nossa vida já não é mais a nossa vida, é a ficção. Então, nunca fiz realmente um diário. Eu fiz quando eu morava em Brasília, em 68 a 70, 71, e algumas dessas anotações eu guardei, e isso me serviu para escrever A Noite da Espera, é o primeiro volume da trilogia. E depois, as anotações, os diários dos meus amigos e amigas foram muito importantes para escrever O Ponto de Fuga, que é o segundo volume. Eles te emprestaram os escritos deles, então? Sim, sim, sim. Eu tive duas amigas e um amigo, um da época de Brasília, aliás, ele saiu comigo de Manaus, aliás, fez um documentário lindo, Segredos do Puto Maio, o Aurélio Miquiles. Ele abriu o baú dele, quer dizer, não só ele, mas a Tuna, a Dueck, a Arlene, são amigos que tinham muitas anotações daquela época e de coisas também muito ásperas, né? Todos foram presos e, enfim, alguns torturados e eles me deram tudo, assim, claro que eu não usei as palavras deles e foram emissores de ideias, sabe? Para compor personagens também, para encontrar uma voz da personagem. Foi muito importante ter lido esses diários com desenhos, com alguns com fotos, né? Isso me alimentou, por isso que demorou lá dez anos para escrever a trilogia. Não, mas você não precisa se justificar de maneira nenhuma. Eu acompanho a sua escrita desde ali do comecinho. O seu processo de trabalho é muito generoso a maneira como você compartilha com os editores e, pelo visto, com os amigos também. Quer dizer, um livro seu não é um bloco do eu sozinho, vamos dizer assim, né? Muitas vozes confluem para eles, né? Eu queria te perguntar, você falou do Euclides da Cunha, o Mário de Andrade, você é um leitor do Turista Aprendiz e do Macunaíma? Ele, por exemplo, vem sendo alvo de alguns comentários críticos de que teria se apropriado de narrativas indígenas e o próprio Turista Aprendiz é uma viagem de um paulista ali meio deslumbrado pela Amazônia. Eu queria te perguntar o que você acha do Turista Aprendiz. Vou dar até um spoiler aqui que eu vou publicar uma edição na Tinta da China do Turista Aprendiz, então eu amo esse livro e amo o Mário de Andrade, não estou querendo aqui trazer nenhuma... Eu queria entender a sua relação com o turista mesmo. Mário de Andrade foi um dos maiores intelectuais brasileiros, um intelectual eu acho completo, sabe? Ele conhecia muito música, música popular e erudita, foi um grande pescador de música, ele era apaixonado pelo Brasil, e isso o Euclides também foi. Um outro registro, com uma outra linguagem e com uma outra formação também, formação mais positivista, mas foi também um apaixonado pelo Brasil. Eu acho que o Mário de Andrade seguiu essa trilha, esse empenho, esse desejo de descobrir o país, descobrir uma linguagem mais popular, a arte popular, e isso o Mário foi extraordinário. essa viagem pelo Nordeste, pela Amazônia, o turista aprendiz, foi fundamental para ele, até para escrever também o Macunaíma. Como foi fundamental a viagem de Euclides pela Amazônia? As observações que o Mário faz sobre as cidades amazônicas são brilhantes, e até hoje são muito pertinentes. Estabelece diferenças entre Belém e Manaus, vê de muito perto, vamos dizer, os indígenas, adquirem o vocabulário, tentam entender aquilo. Eu acho que ele faz também uma espécie de radiografia da fauna e da flora. Ele tem uma visão, uma percepção muito aguda de tudo que está ao redor dele. E é um dos livros fundamentais da literatura do Mário e da literatura brasileira. Claro que ele se apropriou das narrativas indígenas, mas todo escritor, toda escritora se apropria de alguma coisa. Vamos supor, quando você está lendo um livro de contos do Jorge Lisbordes ou o Grande Sertão Veredas, o que você está lendo? Além do texto, você está lendo uma biblioteca por trás daquele texto. Você está lendo os autores e as autoras que aqueles escritores e escritoras também leram e que estão, de algum modo, nesse livro que você está lendo. Quando o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, cita mais de 15 vezes Dante Alighieri na voz de um jagunço, você está lendo o Dante Alighieri, às vezes sem saber, porque a maioria dos leitores não sabe. Só um pesquisador, um crítico, que vai lá e tenta iluminar, trazer à luz essa biblioteca escondida, oculta, que está, de algum modo, no livro que você está lendo. Eu não gosto dessa onda pós-moderna que tenta tirar o valor da obra e apenas classificá-la em jargões, seja identitário, seja racial, seja... Literatura não é isso, porque a literatura, ela faz muito mais perguntas do que dá respostas. Então, eu acho que se a gente começar a limitar aquilo que a literatura, vamos dizer, expande, porque essa é a função da literatura, da arte, que é expandir a nossa imaginação, o nosso conhecimento, estimular dúvidas, colocar perguntas de uma forma inquietante, se a literatura não fizer isso, ela vai ser o quê? Uma tese? Ela vai ser o quê? uma explicação daquilo que é supostamente correto ou politicamente correto? Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a conversa com o Milton Atum. Bom, a edição de novembro da Revista dos Livros, que está circulando aí nas bancas, livrarias e também na Casa dos Assinantes, traz um especial Literatura Negra que a gente publica pelo sexto ano consecutivo. A gente publicou um ensaio da Escolastique Mukasonga sobre a experiência no exílio, publicamos entrevistas com a brasileira Lilia Guerra, com o norte-americano Robert Jones Jr. e o senegalês Mohamed Bugar Saar. A gente também resenhou um livro de crônicas da Ruth Guimarães e também o romance mais conhecido do Nobel de Literatura Abdul Zarraq Gurnah. Bom, e agora tem um recado do Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast porque não fui eu que escrevi, foi Machado de Assis e portanto é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, e antes de voltar para a segunda parte da conversa, eu queria dizer que o 451MHz tem apoio do segundo Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. Vem aí a segunda edição do FliMuji, o Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. Um festival feito de perguntas. Entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, vem assistir a 30 grandes autores nacionais e internacionais que entrelaçam perspectivas judaicas e não judaicas sobre temas urgentes do contemporâneo. Com curadoria de Daniel Dweck e Rita Palmeira, o festival investiga as relações entre memória e identidade. Eu sou Felipe Arruda, diretor do Museu Judaico de São Paulo e convido vocês a conferirem a programação no site e redes sociais do museu. A gente se vê lá! Antes da gente voltar para a conversa com o Milton, eu queria te lembrar que a gente só chegou aqui no episódio 100 graças ao apoio dos nossos ouvintes entusiastas. O podcast é livre para todo mundo, todo mundo pode ouvir, não precisa pagar. mas a gente ajuda a pagar nossas contas dos profissionais todos que trabalham aqui na 451 fazendo podcast também nos nossos parceiros, a gente tem a assinatura ouvinte entusiasta. Por R$ 22,00 por mês, os nossos ouvintes entusiastas ajudam a gente a manter o 451 megahertz nos seus ouvidos. Então a gente chega ao episódio número 100 agradecendo a todo mundo que é ouvinte entusiasta. Eu espero você lá no 451.com.br para fazer a sua assinatura ouvinte entusiasta. Além de apoiar o podcast, você também ganha acesso completo a todo o material que a gente já publicou na 451 e também acesso ao nosso clube de benefícios que dá descontos de até 40% em várias editoras e instituições culturais. E agora vamos para a segunda parte da conversa com o Milton Atum. Você já foi tocando aí num tema que eu queria conversar com você que é o seu compromisso ético inclusive literário com a cultura árabe que é um tema desde o início da sua obra e que a gente agora está vivendo um momento dramático com essa guerra na Palestina e esse massacre que está acontecendo lá em Gaza. Você sempre foi muito ligado a essa questão por ter família e por toda a sua biblioteca inclusive que tem a ver com tudo isso. Eu queria que você dissesse um pouco como você está enfrentando essa questão qual a sua visão desse... É, Paulo, vários escritores e historiadores sobretudo historiadores e pensadores da cultura escreveram livros fundamentais sobre esse assunto. Alguns mais importantes são os judeus que estão vivos ainda escrevendo sobre isso. Então, quando você lê um livro fundamental do historiador israelense Ilan Papé chamado A Limpeza Ética da Palestina você entende que o que está acontecendo hoje já aconteceu em 1948 com massacres e devastações de mais de 500 aldeias e cidades palestinas e isso nunca parou. Então, o Ilan Papé fala com arquivos as fontes dele são arquivos inclusive militares coisas que estão provadas documentadas ele historia esse processo de colonização da Palestina. Então, foi um massacre já em 1948 e isso nunca terminou. Quer dizer, a ocupação dos territórios palestinos nunca parou e depois da guerra de 67 que Israel ganhou eles ocuparam a Cisjordânia depois ocuparam Gaza e estão ocupando até hoje porque está tudo centrado em Gaza mas está havendo assassinatos na Cisjordânia por colonos colonos armados nem os fundadores os chamados pais fundadores de Israel eles não escondem isso que é preciso tirar um povo dali que estava ali que convivia pacificamente com os judeus palestinos isso é que é importante também convivia pacificamente nunca houve essa questão o Edward Said fala muito sobre isso também num livro que também é fundamental a questão da Palestina foi publicado pelo Unesp e ele o Said em 92 ele diz essa solução de dois estados é inviável não há como você criar um estado palestino contínuo com essas centenas de colônias que foram sendo implantadas a partir de 67 ele propõe um estado binacional que seja Israel ou Palestina o nome também não vai ao caso mas que seja um estado binacional com direitos iguais para palestinos e judeus é a utopia do humanista sabe o Edward Said ele foi um grande intelectual humanista no sentido mais pleno e verdadeiro o humanismo com uma criação permanente de possibilidades de capacidades de processos democráticos que produz uma mente livre ele sonhava com isso e ele tinha editores judeus ele tinha amigos judeus de revistas que editavam ensaios deles na Colúmbia em Nova York e hoje você está percebendo o que? um crescimento enorme de jovens judeus antisionistas nos Estados Unidos houve uma manifestação há poucos dias na Grand Central Station em Nova York com milhares de jovens judeus protestando contra o massacre em Gaza e contra o Apartheid e até foram presos foram presos pela polícia sabe então a gente não pode ver esse massacre terrível que já matou milhares de crianças é triste é horrível se a gente não entender o processo todo que vem desde o início da fundação desse Estado não é uma coisa sopró isso sopró aquilo não você tem que entender a colonização e aí dizer bom nunca quiseram paz os acordos de Oslo eram uma capturação não davam nada para a Palestina davam aquela área pequena da Cisjordânia aí tinha uma área A uma área B que era mista com a presença do exército e uma área C que está sendo ocupada pelos colonos você já esteve lá o Milton você já visitou Gaza e Israel não eu visitei os campos de refugiados de Sabre Chatila quando houve aquele massacre nos anos 80 que falange cristão com a cumplicidade do exército israelense matou mais de duas mil pessoas três dias e noites de carnificina eu visitei esses campos de refugiados são milhares de palestinos na Jordânia no Líbano na Síria no Egito em Israel inclusive onde vivem muitos palestinos também há vários campos de refugiados em Gaza na Cisjordânia também quer dizer como essas pessoas vão viver quer dizer qual é o futuro dessas pessoas é e tem uma degradação da região né Milton o Líbano também que é o seu país de origem ali da sua família tem também sofrido não só com esse conflito mas com outras questões também a guerra da Síria aí teve aquela explosão no porto que foi uma tragédia absolutamente devastadora para o país em vários sentidos né uma coisa criminosa que matou gente que destruiu economia que destruiu uma cidade que fez assim um estrago ainda não tá eu acho até que as pessoas não sabem o tamanho do estrago que foi essa explosão lá né assim foi um absurdo foi uma loucura quer dizer o Líbano também é um estado que passa por uma disfunção eu não concordo também com essa divisão de poderes pela religião sabe que lá eles fatiam todo o poder entre os diferentes é um estado plurirreligioso né exatamente mas você atribuir uma religião a uma função de estado tá errado como tá errado também Israel ser um estado só para judeus porque isso passou no parlamento há alguns anos quer dizer os judeus tem os privilégios da democracia né e sobretudo os judeus brancos né europeus mas os judeus negros e os palestinos muito menos quer dizer não tem todos os acessos às instituições democráticas como tem judeus brancos de Israel então vira uma coisa supremacista vira uma coisa segregacionista e isso não dá certo a gente já sabe historicamente que isso vai ser um fracasso né e hoje eu acho que as pessoas parece que perderam o medo sabe de criticar essa brutalidade do Estado de Israel algumas são mesmo antissemitas é verdade eu não nego isso e muitas são apenas antissionistas são contra essa barbárie e é bom lembrar que Robsbawm já em 81 o grande historiador judeu o Eric Robsbawm dizia que essa barbaridade cometida por Israel alimenta o antissemitismo como tantos historiadores judeus disseram isso é lamentável sabe Paulo porque são culturas tão próximas não são primos são irmãos essa história a gente conhece de irmãos que tem uma rivalidade assim dilacerante e literariamente Milton quando foi a última vez que você foi ao Líbano e queria saber como é que está a circulação da sua obra em árabe eu sei que você já foi publicado lá pelo menos o relato já foi publicado você tem edições em países árabes como é que está sim eu fui a primeira vez em 92 meu pai que não visitava os irmãos os parentes havia 30 anos quando nós chegamos lá ele encontrou todos os velhinhos já foi logo depois do fim da guerra civil eu nunca tinha visto uma cidade em ruínas minha ideia de Beirute era aquele clichê a Paris do Oriente todo mundo dizia né é eu fui para um colóquio de literatura latino-americana na Universidade de São José que é uma universidade católica do Líbano e daí eu voltei 10 ou 12 anos depois sozinho e dei uma palestra na American University de Beirute que é uma grande universidade e não voltei mais enfim o meu livro saiu o primeiro foi Dois Irmãos já há mais de 10 anos com uma bela tradução da Safa Jubran que ela traduz dos dois sentidos né e agora foi reeditado pela Al-Kamal Ferlag uma boa editora que está se afirmando em Beirute mas no mundo árabe saiu uma nova edição Dois Irmãos e eles vão publicar o relato no Certo Oriente e todos os meus livros eu recebi um convite para ir no ano que vem com o filme do Marcelo Gomes O Relato de um Certo Oriente que eu acabei de ver numa cabine fechada que é lindo é um filme falado em três línguas em árabe português francês e em língua indígena também é um belo recorte que o Marcelo Gomes fez do Relato de um Certo Oriente que vai se chamar Retrato de um Certo Oriente e esse filme já foi selecionado no festival de Rotterdam e quando sair no Brasil acho que em Beirute eles querem fazer uma sessão me convidaram mas eu não sei o que vai acontecer Paulo a região está muito perturbada e nem há um momento para pensar nisso em viajar para lá uma tristeza enorme que está acontecendo é e você vê isso esse trânsito cultural como uma guerra dessa tem um impacto em muitas esferas mas que boa notícia essa do filme Milton que está a caminho sua obra também tem rendido belas adaptações teve já no ano passado aquele filme que foi lançado na mostra de cinema sim o Rio do Desejo o Rio do Desejo na televisão você também levou as suas histórias para um público muito amplo como é que foi furar a bolha do mundinho literário na minissérie da Globo realmente alcançou um público de milhões e milhões de pessoas mas poucos leram o romance claro atraiu muitos leitores mas Dois Irmãos já tinha muitos leitores antes da minissérie naquela época já tinha mais de 200 mil leitores hoje eu acho que tem o dobro já nem sei mais quanto está no vestibular da Fulvestre quer dizer um livro que furou a bolha como você disse mais que os filmes sabe no sentido de que esse leitor fora do âmbito universitário pessoas que gostam de literatura acabaram lendo ou estão lendo graças também ao envolvimento de professoras e professores então é um livro muito adotado em escolas e universidades até hoje Dois Irmãos e Os Cinzas do Norte são os dois livros mais lidos da minha obra que é pequena não é uma obra de 20 romances poxa pequena com muitas aspas né Milton porque eu acho que tem uma grandeza que você vem construindo nesse ritmo seu que eu nunca vi você atormentado a não ser pelo tormento da escrita mas com a ânsia de publicação com a ânsia de divulgação isso nunca te moveu né e aí tem uma obra das mais sólidas aí que tá e popular né como você falou você ter um público desse não é brincadeira pra quem é escritor no Brasil né parabéns muito obrigado eu não mereço tanto mas eu acho que você vê seu livro enfim sendo lido e discutido e analisado né sempre bom eu sempre falo que o grande prêmio de um escritor de uma escritor é o leitor e como o Tchakov dizia o leitor de qualidade que é o leitor que lê o livro e pensa né pensa em Manaus na Amazônia nas relações familiares nas relações humanas que compõem a verdade possível da literatura né quer dizer eu lembro que muitos jovens gaúchos catarinenses quando o livro fazia parte da lista do vestibular eles foram pra Belém e Manaus alguns foram pro Acres e escreviam pra mim dizendo eu fui pra Amazônia depois da leitura do Dois Irmãos e cara pra você entender a Amazônia você precisa ir pra lá primeiro você faz essa viagem da imaginação do romance e depois você vai pra lá e desses jovens quantos serão cientistas antropólogos vão se empenhar a conhecer profundamente essa região que é muito falada mas ainda pouco conhecida pouquíssimo nós brasileiros não vamos não é um destino de férias claro que tem aqui e ali é pessoal que vai mas não é ridículo como a gente não conhece daí a importância sabe Paulo do Mário de Andrade ele poderia ter ido pra Paris pra Londres qualquer lugar ele foi pra Iquitos a única cidade estrangeira que ele pisou foi Iquitos quer dizer ele foi pelo Morderte foi pra Belém Manaus e chegou a Iquitos quer dizer essa paixão pelo Brasil essa paixão pela compreensão da nossa história sabe e dos povos que compõem a sociedade brasileira e nisso acho que ele foi não diria um pioneiro mas ele foi um grande estudioso e nós não devemos jamais desmerecer a obra do Mário por conta de cobranças sabe cada escritor escritora intelectual ele vive na sua época né não vamos banir o coração das trevas do Conrad porque há ali várias frases preconceituosas que tem que ser ditas que a gente tem que entender isso mas ele é um escritor de 1900 sim e a literatura é um local onde a violência é representada ela existe e até como dizia o Nelson Rodrigues muita gente deixa de fazer aquilo que a gente às vezes lê na literatura ele falava quando Madame Bovary trai muitas senhoras na vida real deixam de fazê-lo né falando com aquela graça do Nelson mas pra dizer olha aqui isso pode existir o terror pode existir na literatura né é um lugar em que a gente pode experimentá-lo até de certa maneira sem que isso nos comprometa né sim e o terror da colonização belga no Congo já está ali na obra do Conrad porque o coração das trevas não se refere apenas ao Congo se refere também a Londres que é a metrópole imperialista porque quando Marlowe termina o relato dele está escurecendo no rio Tamiza onde ele está contando a história sabe é o crepúsculo também da Inglaterra e da Europa e um rio que está seguindo também né como se o mesmo rio tivesse seu curso do Congo até a Grã-Bretanha exatamente são águas que estão ligadas águas encontradas num processo de violência de usurpação sabe de brutalidade que sempre veio do europeu dos países da Europa porque o nazismo surgiu em países cristãos a gente tem que lembrar disso da Alemanha cristã protestante da França católica e protestante que aderiu ao nazismo da Áustria do fascismo da Espanha e de Portugal a gente não pode esquecer isso são esses países cara que estão até hoje as crianças estão morrendo porque esses países não querem cessar fogo Gaza continua o laboratório dessas armas que são fabricadas lá nos Estados Unidos na Europa próprio Israel quer dizer virou um laboratório macabro sabe o mais terrível que nós estamos vendo nesse século 21 é o pior momento né Milton eu acho que a gente está no pior momento do século vamos encerrar aqui a nossa entrevista chegou a hora eu queria passar aqui muito tempo falando de literatura e também outros temas com você muito obrigado pela ótima conversa valeu Paulo muito obrigado obrigado a todos a 451 agradeço aos ouvintes valeu Milton bom antes de me despedir eu queria passar para o quadro do 451 Megahertz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos LGBTQIA+, significa lésbicas gays bissexuais trans queer intersexuais e assexuais a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores o quadro de hoje traz uma dica do Tobias Carvalho que é autor de quarto aberto pela Companhia das Letras ele indica Meu Irmão Eu Mesmo do João Silvério Trevisan que foi publicado pela Companhia das Letras em 2023 O Trevisan segue no projeto dele de escrever romances autobiográficos ele já tinha feito isso com o Pai Pai que é um livro lindo mas eu acho que o Meu Irmão é o mesmo melhor ainda esse livro fala a história do irmão do autor o irmão dele era um aliado que estava sempre com ele na luta o Trevisan ele tem um histórico de militante nos anos 80 90 numa época em que estava acontecendo a crise da AIDS é sobre isso que ele fala no livro dele o Trevisan teve um diagnóstico de HIV na época e ao mesmo tempo o irmão dele teve um diagnóstico de câncer então ele fala sobre sobre luto sobre a perda num momento em que parecia que havia luto e perda pra todo lado e é um documento histórico lindo que eu acho que diz muito sobre os dias de hoje acho que o Trevisan consegue traçar essa linha entre o pessoal e o histórico de uma forma muito bonita recomendo muito um abraço bom essa foi então a dica do Tobias Carvalho com meu irmão eu mesmo do João Silvério Trevisan que foi publicado pela Companhia das Letras em 2023 antes de encerrar o episódio aproveita que você tá aí com seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast no Spotify e no Apple Podcasts por exemplo você pode dar cinco estrelas para o nosso programa é só clicar ali no ícone que tem as cinco estrelinhas e atribuir a sua avaliação você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz ou esse episódio para outras pessoas é só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por zap para aquelas pessoas ou para os grupos com quem você gosta de discutir literatura e assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura bom antes de dar tchau eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com 22 reais por mês vai lá você também e faz agora a sua assinatura em 451.com.br Muito obrigado a Denise Abdala Renata Campos Salles Moraes Abreu Marcos Apóstolo Fernanda Calef Barbeta Maria Paula Barbosa Leila Barreto Tiago Barreto Maria Bertran Carmen Manuel Almeida Biscardi Samuel Valim Bolonha Célio Braga Marina Buendia Flávia Solero Campos José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bunti de Carvalho Luciano Carvalho Murilo Carvalho Diogo Perrone Carvalho Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Pedro Colgo Eduardo Cruz Aline Maria Drummond Mário Rick Fernandes Paula Fontana Fonseca Márcia Cristina Fraguas Luisa Franco Erika Jorgino Maria Filomena Gregori Bruno Pinheiro Ivan Fábio Calvan Vivian Lembo Leila Lima Jaime Mendes Lenívia Mendes Valéria Midena Lúcia Tormim Molo Luiz Antônio Timóteo Nicolielo Ana Novaes Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira Ana Pessoa Pacheco Maria Cláudia Witta Crepenteado Luísa Plastino Diana Radomisler Elisa Von Randall Vitor Ribeiro Lenin Manzatti Rodrigues Maria do Carmo de Almeida Sampaio Marina Rodrigues dos Santos Gustavo Senechal Alexandre Luiz Pereira da Silva Flávia Cristina Aparecida Guilherme Sorgini Ana Maria Pedrosa Safra Eire de Souza Adriana Teixeira Cíntia Vasconcelos André Viana e Alexandre Vidal Porto Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas É isso aí Chegamos ao final do centésimo episódio do 451 MHz O nosso próximo programa vai ao ar no dia 8 de dezembro O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck Tchau Tchau Tchau